Bom gente, eu estou aqui no Monte Claro Estúdio, meu nome é Elvis Monte Claro e eu vou mostrar para vocês uma forma fácil e eficiente de você calibrar os seus monitores. Existe um programa chamado Referência 4, que aí ele vai lhe ajudar a você calibrar a sua sala de gravação. Às vezes a nossa sala não é tratada acusticamente, então ele vai calibrar os monitores e tirar as frequências que estão sobrando para que você possa escutar o som o mais plano possível. Vou mostrar para vocês esse programa aqui, Referência 4. Referência 4. Então o que você vai fazer? Você vai precisar de um microfone de medição, ele indica o microfone próprio dele, só que o que acontece? Eu não tenho, aí eu só tenho isso aqui da Berg, que é um microfone de medição, que ele vai de 20 Hz a 20K, então ele é plano. Então todas as frequências ele vai captar. Aqui ele vai pedir que você ligue o Phantom Power e para o microfone não estar saindo nas saídas, né? E aqui uma placa de áudio, eu não manjo muito inglês. E aqui o Sample Radio de 44 e 100, pronto. Aí o que acontece? Você vai... Vamos medir a sala agora, vocês vão ver como é que funciona. Você clica aqui, aí aqui ele vai pedir o microfone, o microfone de referência, que é o que vem junto com o plugin. E... só que eu não tenho, então eu vou usar esse aqui mesmo. Continuar... Isso, aí agora vamos calibrar. O que acontece? Eu vou ficar aqui no meio, de onde eu estou, e vou fazer o que o programa está dizendo. Vamos lá. Depois vocês vão ver o resultado. Então vamos lá. Eu vou agora sentar aqui, no meu lugar onde eu fico sempre mixando. Então... Eu vou... Fico mais ou menos aqui. É... Aqui onde eu fico. Então aí o que acontece? Ele vai mandar... Eu calibrar o ganho primeiro. Vou colocar aqui no tripé. Já coloquei na altura mais ou menos que eu... Que eu escuto. Está aqui onde eu fico. Mais ou menos aqui. Pronto. Vou deixar aqui agora. Mais ou menos aqui. Vamos lá. Ele vai pedir... Ele está pedindo para mim... Calibrar... Calibrar... O áudio para ficar ali em OK. Os monitores estão baixos. Pronto. Aí ele... Ele calibrou ali. Agora vamos lá. Ele calibrou a altura, né? Pronto. Agora ele está pedindo... Ele está pedindo para eu pegar o microfone e colocar de 1 a 2 centímetros. Quase que não sai. Em cada caixa. Então vamos lá. Ele está pedindo para você. Certo. Pronto, agora ele pediu pra mim ir pra outra caixa. Vou na outra agora. Stay where you are. Measurements in progress. Right speaker done. Pronto. Aí agora ele vai pedir pra me colocar... Pra me medir, vou precisar de uma trena. Medir de uma caixa pra outra quantos centímetros está... 115. 115. Aí você vai vir aqui e colocar 115. Às vezes pode estar aqui, nessa outra metragem. Você coloca aqui em 115. Pronto. Pronto. Next. Pronto. Ele vai agora calcular de novo no meio. Pronto. Agora beleza. Aí agora você vai medir... Você vai medir do fone até o microfone. 108. 108. Quando eu clico aqui, nessa parte aqui, é pra sincronizar os dois lados. Que às vezes um lado fica mais distante do que o outro. Mais aí... Ficou... Centro e... Ficou cento e dois, foi? Cento e dez. Cento e dez. Pronto. Cento e dez. Agora vamos lá de novo. Next. Pronto. Aí agora ele vai... Mandando eu colocar o microfone... Nessa posição que está. Pronto. 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 São 35 medições, vou adiantar o vídeo e aí volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente. Só que não ia terminar mais. Pronto, vamos lá. Vamos ver os resultados da minha sala. Olha aí. Graças a Deus, acabou, terminei e vou agora salvar aqui. Por aqui, salvar Elvis, sala. YouTube. Pronto, então, essa foi a medição da minha sala. Essa foi a medição, olha só onde está aqui, em 60 Hz aqui mais ou menos. Está legal, depois cai aqui, vai caindo. Quando chega aqui em 100, 110, 120, sobe. Olha para isso aqui. Isso aqui eu coloco o grau, aqui é a frequência do baixo, do contrabaixo. E aí eu coloco baixo demais pensando. Eu tiro, pensando que está muito, quando vai o som lá para fora, fica sem baixo, né? Então, aqui, essa parte aqui, essa linha azul é o R, o azul mais claro é o R e o azul mais escuro é o L. Olha a diferença que está aqui, de DB. Olha a diferença de DB. Olha aqui, quando chega aqui, misericórdia. Então, aqui em 2K, 3K, já cai. Quando é aqui em 11, 12K, aqui em 14, sobe. Aqui em 11, cai. Entendeu? Aí o que é que ele faz, esse programa? Ele vem aqui, olha, e corrige, correção. O que é que ele pega? Ele pega essa frequência que estava abaixo e aumenta. Esse verde aqui é a correção. E aumenta. Essa parte aqui que estava abaixo, ele levanta, olha, esse verde. Também ele ajeita a questão de DB do R e L, que é o azul escuro e o azul claro. Olha, ele ajeita. Aqui, que era em 110, 120, mais ou menos, ele baixou com a equalização dele, né? E aqui ele vai ajeitando tudo. Então, ele ajeitou. Ele ajeitou. E... O que acontece? Vamos agora colocar uma música para ver. Então, é isso aí. Ele consertou. E outra coisa, o bom dele é que você pode colocar ele para ficar na sua placa. Ele pega a minha placa, que é o OnFroxWrite, e tudo que sai, tudo que sai no seu som, no PC, vai entrar com essa equalização aqui. Se você quiser tirar, você vem aqui e tira, olha, desliga, entendeu? Você desliga ele, olha, aí volta a sair normal tudo, certo? Então, o que acontece? Isso aqui é um... É, se você quiser dar um boost nos graves, olha, ou diminuir, entendeu? Aqui é nos agudos, ou diminuir, fica a seu gosto aí, entendeu? É, deixa eu ver, mas aqui você pode colocar seco e molhado, né? Ou seja, você pode colocar, regular o tanto de equalização que você quer do plugin, olha, que ele faz, ele regulou tudo, entendeu? Se você quiser só a metade, se você quiser nada, ele fica do jeito que estava, olha, certo? É muito bom, muito bom mesmo, porque aqui eu não tenho um best-strap ali, aí, atrás da sala. Então, ele pega aqui, esse grave aqui, olha, diminui, esse grave estava faltando, ele sobe. Agora, vamos para usar na DAW. Não, antes de usar para a DAW, eu vou mostrar para vocês aqui essa outra função também, olha. Olha só, do fone. Você pode pegar, esse plugin é muito bom, porque você pode usar um fone de referência, por exemplo, se o seu fone, eu tenho um AKG 72. Então, o que acontece? Ele já tem aqui uma equalização para esse fone, para quando você for mixar, ele ficar tipo plano, né? Sem, 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 sem muita coloração. Então, você vem aqui, olha, clica aqui, e o meu AKG aqui, olha, o meu AKG 72, já está aqui, eu clico, pronto. E aí, quando eu for ouvir no fundo de ouvido, ele vai estar bem plana, todas as frequências vai estar, vai estar legal. Já testei, gostei muito. Então, é isso aí. Agora, vamos aqui aplicar ele na DAW. Eu uso aqui o Studio One. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui para vocês. Pronto, gente. Vamos ver agora dentro da DAW. O que é que você vai fazer? Você já fez a medição lá, tudo direitinho, beleza? Você vai abrir o plugin aqui, olha. SonarWalks. SonarWalks, referência 4. Abrir ele aqui, olha, colocar como o último, sempre como o último. Pronto, ele abriu aqui. Aí você, quando ele abriu, você vai lá. Coloca... Onde está? Eu botei Elvis. Elvis, sala YouTube. Sala teste, pronto. Abri. Aí, quando você for mixar, você coloca ele aqui, olha. Na saída geral. Pronto, aí você mixa. Sem, olha. Tá nada, não tá. Essa música tá nada mixada. Você vê que os plugins estão todos desligados. Mas aí o gravão, ó. Tá desligado. Tá desligado. É esse gráfico que eu tô ouvindo aqui nos monitores. Aí já agora diminuiu. Entendeu? Então é isso. Você usa como o último. E, lembrando, quando for exportar, você vem e desligou. Desliga. Você tem que tirar ele. Porque é só na sua sala que você tá escutando esse excesso de grave. Certo? Então, Deus abençoe vocês. Esse vídeo, eu fiz a pedido dos nossos amigos lá do grupo. Do WhatsApp. Potássio aí da África. Que pediu. Que pediu. Também com o Alberto. Vários, vários, vários amigos nossos que temos de produtores. Vários amigos nossos. Que estão aí na luta junto. Então, se eu puder ajudar você em alguma coisa. Compartilhe. Se inscreva aí no canal. Deixe um like. Viu? E Deus abençoe vocês. Sona Walks. Referência 4. Deus abençoe vocês.